O transporte escolar dentro da área urbana, eu quero esclarecer para a população o seguinte. Por lei, nós não poderíamos buscar trazer esses alunos para dentro das escolas. Por quê? Porque além do Estado não repassar a verba devida, por lei é para trazer alunos do interior. Mas nós entendemos que TAPES é diferente dos outros municípios. TAPES hoje tem uma população 90% urbana e menos de 10% rural. Então não é justo nós buscar meia dúzia de pessoas lá fora e passar por todos aqueles que estão indo para a escola a pé. Passar para a Avenida Camacuã, ou enfim, a Tancredo Neves, na PINVEST, enfim, nós vamos continuar trazendo esses alunos. A única coisa que a gente vai fazer diferente é que nós vamos escalonar paradas. Para que não tenham uma casa após a outra parando o ônibus e atrasando esse ônibus que normalmente chega atrasado no horário escolar. Então queremos um entendimento da população, que não é obrigação nossa, mas nós estamos fazendo isso com o nosso dinheiro, porque o do Estado não vem, vem atrasado, quando não vem, vem verba a menos. Então nós vamos manter esse serviço, mas escalonando paradas, selecionando as paradas para que os alunos tenham uma comodidade maior. Então é isso que eu quero esclarecer para a população antes que saia qualquer conversa. Então é isso que eu quero esclarecer para a população antes que saia qualquer coisa.